Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Pica-Pau, tu vai em frente Vou te xotando assim O meu pau ainda tá tão novo Vai beliscar, é ruim Tu procura um pau velho Que tá cheio de cupim Não beliscar o meu pau Porque eu acho ruim Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Pica-Pau Não me belisca Porque eu acho ruim O meu pau ainda tá tão novo Vai beliscar, é ruim Olha, eu tô te xotando Eu não tô com exagero Vai picar o pau de chuca Na cidade de Pinheiro Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Jô Pica-Pau Tu vai em frente Vou te xotando assim O meu pau ainda tá tão novo Vai beliscar, é ruim Tu procura um pau velho Que tá cheio de cupim Não beliscar o meu pau Porque eu acho ruim Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Jô Pica-Pau Não me beliscar Porque eu acho ruim O meu pau ainda tá tão novo Vai beliscar, é ruim Olha, eu tô te xotando Eu não tô com exagero Vai picar o pau de juca Na cidade de Pinheiro Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Jô Pica-Pau Não vai beliscar meu pau